Vingadores Guerra Infinita nos trouxe várias novidades no visual dos personagens. Steve ficou barbudo, Natasha ficou loira, Thor com tapa-olho e cabelo curto, e o Drax invisível. E um mega livrão com as artes conceituais do filme trouxe até o final alternativo, que você pode assistir no primeiro link que vou deixar aí na descrição. E o visual alternativo de muitos personagens, que olha, podiam estar ainda mais diferentes no filme. Começando pelo Soldado Invernal, que não só ganhou um braço de vibrânio lá de Wakanda, poderia ter ficado ainda mais colorido com as cores da nação de T'Challa, e essas decorações parecem mais até o uniforme do Michael Jackson. Thor finalmente mostrou todo o seu poder, e virou o Vingador favorito dos fãs. Ah, que cena. Por mais que ele já estivesse mais boladão, com o cabelo curto, tapa-olho, olho falso e a cortina da mãe de volta, o visual dele quase foi ainda mais épico, dá uma olhada aí, mais diva que o Loki. E o Homem-Aranha de Ferro quase foi ainda mais fiel às HQs, e ainda mais doido, misturando o Aranha de Ferro com o visual todo preto do simbionte. Esse eu curti, hein? O Capitão Barbudo e gótico quase foi um pouco mais colorido e mais bolado. Com esse visual esquisito aí, tem também a versão BOP do Capitão América, e também a versão Uncharted, para missões no Oriente Médio, né? E aqui o negócio virou filme de terror. Não, esse não é o demônio, e sim um visual alternativo do Caveira Vermelha. O cara sumiu por anos, mas não precisava ter virado Hellboy, né? Cruz credo. E se já foi estranho ver a armadura do Homem de Ferro saindo do corpo do Tony, ela poderia ter ficado um pouquinho mais exagerado com essa penca de bagulho saindo da armadura. Parece até escama de peixe. E para encerrar com chave de infinito, o Thanos apareceu bem em rosto pela primeira vez, depois um pouco mais claro, até que saiu finalmente quase rosa e careca bombado. Mas olha só, imagina ver o Thanos todo galã sem camisa. Ou o todo mais trevoso com esse colete da pesada. E para ficar mais esquisito, o Thanos de roupão. É, o cara saiu do chuveiro e foi coletar joias do infinito, né? Coloca uma roupa antes, até chegar num modelo de armadura que é um pouco mais parecido com o visual dele no começo do filme. E esses foram os principais visuais alternativos de Guerra Infinita. Qual você achou o mais estranho? Qual você queria que fosse o oficial? Comenta aí. E por hoje é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, já deixa um like aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos. Siga o Legado em todas as nossas redes sociais. Participe de nosso grupo do Facebook. E para mais novidades, fique de olho no nosso site. Valeu!